Vamos chamá-los todos agora no primeiro semestre e já vamos integrá-los todos no primeiro semestre de 2024. Portanto, a Guarda Municipal está resolvida. A outra pergunta era sobre o concurso da... O IJF e as cirurgias. Tá. As cirurgias eletivas que nós fizemos convênio com o Hospital Universitário Walter Cantídio, eles são direcionados através das unidades básicas de saúde, porque tem que entrar por um posto de saúde e o médico tem que atestar e vai em caminho, então, ao Hospital Walter Cantídio. Serão 1.290 cirurgias, mas é evidente que também, para além disso, a gente tem a própria rede que continua operando, viu? Não são só essas... Por exemplo, o Gonzaguinha do Zé Walter foi o Gonzaguinha que mais teve partos normais, o Hospital Público que mais teve partos normais do Ceará. E lá no Gonzaguinha do Zé Walter tem parto humanizado, é fantástico. O Hospital da Mulher, o Zilda Arnes, foi o hospital que mais fez cirurgias eletivas do Ceará. Então, a gente continua com a nossa rede operando, os Gonzaguinhas, os Frotinhas, e agora com o reforço do Hospital Universitário. O concurso para a saúde pública será feito, o edital, agora, creio que é mais tardar, na primeira semana de janeiro. A gente quer executar, já está sendo bem elaborado, já está em fase finalíssima de publicização. E a gente quer publicar o edital e convocar até o meio do ano.